Eu já vi de tudo, mas um balão deposado dentro do cemitério é a primeira vez, viu? Aí, ó. Não é possível um negócio desse. Olha isso. Essa foi boa, né? Dentro do cemitério. Tem vida mais barata, mas não. Olha aí, olha lá. Acho que rasgou. Dentro do cemitério tá o balão, ó. E é grande, né? É grande. Depois eu passei.